Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar 6 dicas para você ficar estiloso sem gastar nada. É isso mesmo galera, você vai ficar estiloso sem gastar nada já com o que você tem, né? Na verdade você tem que ter alguma coisa e aí em cima disso eu vou te dar algumas dicas ali das formas que você pode usar as coisas que você já tem. Então você não vai precisar comprar nada a mais e vai ficar estiloso, beleza? Então vamos lá, esse vídeo na verdade foi o quarto vídeo que eu gravei e eu postei aqui no canal, só que ele continua tendo muito acesso, muito comentário, então eu resolvi fazer ele dar uma atualizada nele. Algumas dicas eu vou repetir, outras dicas eu vou substituir porque né, como já tem sei lá 2 anos, então tem algumas coisas que podem ficar melhores do que estavam naquele vídeo, beleza? Então vamos lá. Primeira dica é dobrar a barra da sua calça. Se você já tem uma calça crópede, beleza, você não precisa dobrar ela. Caso você não tenha nenhuma calça crópede, todas as suas calças são compridonas, você pode dobrar para ela ficar crópede e vai dar uma pegada muito mais moderna e atualizada para o teu look. Calça crópede, para você que não conhece, são essas calças que deixam aparecendo o seu tornozelo, aquela antiga calça pescador, sabe? Tipo, ah, tá pescando e tal, então isso é uma calça crópede. Além de estar muito em alta já há um bom tempo e ainda tem uma galera que é um pouco resistente em relação à calça crópede, cara, isso deixa o seu look muito mais jovial. Nossa, jovial, que palavra... Mas é isso, deixa o seu look com uma pegada mais jovem, mais jovial, deixa seu look com uma pegada mais moderna e tira um pouco aquele ar tradicional, aquele ar conservador. Então, se você quer passar uma imagem de menos conservador, mais atualizado, cara, usa a calça crópede, é só você dar essa dobra aí na barra da tua calça. Se você tem dúvidas ali no tamanho, cara, pode ser dois dedos ali a dobra. Claro que se a sua calça for muito comprida, você for dobrar muito, ficar aquele bolo dobrado, não é legal. Então, você tem que dobrar e ficar uma espessura ali ok e aí você pode deixar, né, dois dedos ali da largura da dobra que tá tudo certo. Segunda dica, essa no caso é pra quem vai usar ou a calça crópede ou vai dobrar a calça a ponto dela ficar crópede. Primeira coisa é, você pode colocar uma meia invisível pra deixar ali aparecendo a sua canela, então você bota uma meia invisível pra ela não aparecer mesmo. E aí, gente, não coloca tênis calçado nenhum sem meia, porque isso além de ser uma probabilidade muito maior de te dar chulé, você pode também acabar estragando o seu calçado. Na verdade, se você usar com muita frequência esse calçado sem meia, você vai estragar ele porque o seu pé vai suar ali dentro, por mais que você ache que não sui, mas você sua um pouquinho e aí você vai umedecendo e seu calçado vai apodrecendo de dentro pra fora, além dele ficar uma caatinga terrível. E aí, se você é do tipo que transpira muito no pé e mesmo com meia fica molhado ou fica com chulé, é só você usar um antisséptico aí, tem spray, tem talco, enfim. E aí, esse lance de você usar a meia invisível, de deixar o seu tornozelo aparecer, isso, além de te alongar, dá a impressão de que você tá mais magro. Então, se você, né, quer passar essa impressão, né, essa imagem de estar mais alongado, mais alto e de parecer mais magro, você usa com a meia invisível ali, né, no caso, sem a meia aparecer, mas o seu tornozelo ali aparecendo a pele. Ou você pode usar uma meia de cano alto, né, não vai dar pra ver o seu tornozelo, mais vai ver a meia, e aí você joga ali, né, com a cor da meia e tal. Cara, você pode usar uma meia lisa, branca, preta? Pode, mas dependendo do seu look, pode ser que fique mais interessante você colocar uma meia listrada, uma meia estampada, enfim. Isso, né, se você tiver estilo pra usar dessa maneira. Se não, cara, vai pra meia invisível, que vai ficar top, é garantido de ficar um look legal, passando uma imagem, sabe, de descolado e tal, estiloso, sem você correr o risco de errar. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo aqui no canal que eu dê dicas de como, tipo, de combinar essas meias, quando vai usar meia de cano alto com calça cropped, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo montando alguns looks nesse estilo. Deixe aqui nos comentários, se tiver bastante gente pedindo, posso fazer esse vídeo aí. Terceira dica é dobrar a barra da bermuda. A galera que me segue aqui há muito tempo já tá careca de saber disso, né, que eu falava muito isso. Na verdade, eu dei uma melhorada, parei um pouco de falar sobre isso, mas eu falava muito essa questão de dobrar a barra da bermuda. Na verdade, gente, sabe o que eu parei de falar? Agora que eu tô falando aqui com vocês e eu refleti nisso. Eu parei de falar por quê? Antigamente, não era tão comum a gente encontrar bermudas na altura do joelho ou shorts, né, no meio da coxa, sabe? Não era tão comum. Então, a gente só encontrava aquelas bermudas que eram lá abaixo do joelho. Então, era interessante dobrar pra ficar na altura do joelho ou um pouquinho acima. Só que hoje em dia, graças a Deus, é mais comum a gente encontrar esse tipo de short. Eu até tô com um aqui agora, ó, que é um short que vem no meio da coxa. Então, isso aqui era muito difícil de encontrar. E lá naquele primeiro vídeo que eu gravei, eu falava sobre o lance de dobrar pra deixar o joelho, enfim, aparecendo. E aí, a minha dica aqui pra você ficar estiloso é essa. Se todas as suas bermudas são abaixo do joelho, cara, dobra elas na altura do joelho ou um pouquinho acima, que vai ficar muito mais estiloso. Quarta dica, além de te deixar estiloso, vai fazer você ficar mais magro e mais alongado. Que é o seguinte, quando você tiver com uma camisa de manga comprida, você dobra ela até a altura, mais ou menos, do meio do seu antebraço. O truque de style, a sacada aqui é o seguinte. Sempre que a gente quer parecer mais magro e mais alto, é interessante a gente deixar o pulso aparecer e o tornozelo aparecer. Então, sempre que você usar peças de roupa que essas partes do corpo estão à mostra, isso vai te alongar e fazer você parecer mais magro. Isso no caso da calça, do tornozelo. No caso, se você tiver com uma bermuda, é você deixar o joelho aparecer e isso vai te alongar e fazer você parecer mais magro, beleza? Então, você pega a sua camisa de manga comprida, quando você for usar ela, você dobra ela e deixa ali na metade do seu antebraço. Dobrar a moda cacete não, você dobra essa manga direita. Você pode usar como referência a parte do punho. Você dobra uma vez, dobra duas, eu costumo dobrar três e já fica na metade do antebraço. E aí, você vê em você, eu acredito que três dobras é meio que um geral aí pra todo mundo que vai ficar no meio do antebraço. Existem outras dobras, mas enfim, né? Não vou entrar aqui no mérito dos tipos de dobras, só no lance de você dobrar até a metade do antebraço, que vai fazer você ficar estiloso. Quinta dica, essa é inédita, porque não tinha no vídeo anterior, que é o seguinte. Quando você for usar a camisa ou camiseta por dentro da calça, você não precisa usar cinto. Na verdade, a minha dica é, não use o cinto. Porque isso vai passar uma imagem mais moderna, vai passar uma imagem menos conservador, menos tradicional. Eu, esses dias, até postei uma foto lá no Instagram, e aí, nos comentários, tiveram algumas pessoas falando, pô, mas não tá faltando um cinto? Cara, você errou, tá faltando um cinto. Ah, isso é uma gafe. Gente, não é obrigatório usar cinto quando vai colocar a camisa ou camiseta por dentro da calça. Você usa se você quiser. Se a calça não estiver ajustada no teu corpo, aí você deve usar o cinto, senão a calça vai ficar caindo. Se você estiver indo pra uma reunião, um evento, alguma coisa que seja muito formal, aí você tem que usar o cinto, porque isso vai dar uma formalidade maior pro seu look. Mas se você tá usando a camisa ou a camiseta por dentro da calça, não quer passar uma imagem muito formal, o evento, o lugar que você estiver indo, não peça essa formalidade, você não precisa usar o cinto, e vai te dar uma imagem bem mais atualizada, e não tão tradicional como eu falei aqui. Vou dar uma dica extra aqui. Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Sexta dica é, quando você tiver com uma camiseta de manga comprida, um casaco, uma jaqueta, enfim, que seja de manga comprida, é você puxar ele, dá, sabe, dá uma puxadinha assim, deixar o seu punho e o seu antebraço aparecendo, pelo mesmo motivo de você dobrar a manga da camisa. Porque isso vai te alongar, vai parecer que você tá mais magro, e isso também dá um pouco mais de estilo. Tô mostrando pra vocês aí o mesmo look, com a manga normal, e esse casaco com a manga um pouco mais pra cima. Dá uma olhada como a manga mais pra cima, faz o look ficar, sabe, mais descolado, mais estiloso. E aí, essa é a sexta dica. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessas dicas, qual que você já usa, qual que você não usa, qual que você vai passar a usar, qual que você não vai usar de jeito nenhum, beleza? Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, estilo, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Gente, isso aqui é tornozeu ou caneca? Caneca, canera, epá, canela, é tornozeu. Usa a tua criativa... Ah, caraca, eu tô gaguejando? Quinta... Ai, tá difícil concentrar. Vamos beber água. Vai ficar no meio do tornozeu, do antebraço. De onde eu tô tirando isso aqui? É tornozeu. Fui! Tchau, 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 tchau.